As coisas jogadas fora por motivo de traste são alvos da minha estima, prediletamente latas. Latas são pessoas léxicas, porém concretas. Se você jogar na terra uma lata por motivo de traste, mendigos, cozinheiras ou poetas podem pegar. Por isso eu acho as latas mais suficientes, por exemplo, do que as ideias. Porque as ideias são objetos concebidos pelo espírito e por serem objetos concebidos pelo espírito elas são abstratas. E se você jogar um objeto abstrato na terra por motivo de traste, ninguém quer pegar.